Estamos aqui na Praça do Lago do Bicão, nós estamos aqui porque nós somos da Frente Ampla Suburbana, que foi criada para lutar pelo subúrbio, pelas melhorias de condições de moradia e vida no subúrbio. Então, nessa pandemia, nós estamos lutando e denunciando o fechamento dos hospitais públicos nessa região, que foi por causa dos cortes de verbas do governo federal e estadual. Fora Bolsonaro, genocida! Fora Bolsonaro, genocida! Nós estamos aqui para quebrar essa bolha, para dizer que o povo está cansado, está cansado de pagar uma fortuna no mercado, de não ter condições de vida decente. Não vamos aceitar isso. Não é possível que o povo continue a aceitar isso. São 500 mil mortes. É um escândalo de propina na vacina. Para Bolsonaro só existe ele e a família dele. O resto é o resto. Ele quer que você morra. Se não for o Supremo, se não for os governadores, se não for os prefeitos, não teríamos o assino nesse país. É muito bom estar vendo esses atos aparecerem agora, porque é agora que a coisa está pegando fogo. Então, genocida não é só o presidente. Genocida são esses governos de direita que estão acabando com o Rio de Janeiro também. Não é uma gripezinha, não. É uma doença que mata. Aqui tem pessoas que perderam seus parentes, que perderam seus amigos e entes queridos. Por isso que estamos aqui na praça. Queremos vacina. Queremos a redução do preço da cesta básica. Queremos a redução da gasolina. Queremos a luta. Queremos nossos direitos de volta. É uma falta de responsabilidade com as pessoas, com os moradores, com as moradoras, aquele que mora em favela, não tem auxílio emergencial, não tem direito à vacina, não tem transporte público. Essa pessoa, ela está com a mão na frente e outra atrás. O governo nunca esteve do lado dessa gente. Então é por isso que nós estamos hoje na rua nos manifestando. Então a nossa ideia é construir atos muito maiores que esse, com pessoas que entendam essa responsabilidade do trabalhador suburbano, daquele que produz riqueza e não usufrui dessa riqueza e mora aqui no subúrbio, que tem que enfrentar trem, ônibus cheio, quando tem ônibus. Se vocês repararem nesse momento, são poucos ônibus circulando. E aqui a gente vai estar construindo atos na Vila Cruzeiro, no Olaria, bom sucesso e depois vamos voltar para a Vila da Penha, aqui no Lago do Bicão, para construir um ato maior, frente ampla à suburbana, crescendo na luta dos trabalhadores de subúrbio, de favela e periferia.